MÚSICA 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 JÁNCIA 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 P Infelizmente a presença da Polícia Militar trazendo a Segurança Polícia Militar que deve cada vez mais respeitar o LGBT Polícia Militar que deve Respeitar o LGBT na abordagem Que não pode bater em travesti Que tem que respeitar a dignidade da pessoa humana Polícia militar que é para proteger E não para ofender Resistar e agradecer a presença da polícia militar Com a segurança para este evento Para fazer este evento como ele é Um evento lindo Mostrando afeto, mostrando identidade Mostrando tudo o que o LGBT gosta E vive, ou se Polícia militar que tem que respeitar Vamos perdão a violência contra o LGBT Também culpar da polícia Não podemos, amigos Se alguém souber de policial Bastante, sabe assim? Tem que denunciar Denunciar É isso aí, gente Vamos fazer a nossa parada Com dignidade Com respeito Sem violência E se você for vítima de violência Não evite Diz que sim Ou zero, zero E denunciem Você está coberto por lei Para todo e qualquer tipo de maltrato Recife É pioneiro Sai à frente E muitas vantagens Mas isso é só o começo Muita coisa vai mudar 213 Nos espera Com uma parada Bem maior Se Deus quiser Esperamos adquirir Uma meta de 600 mil pessoas Na aventura do viagem Que estigiaram A décima primeira parada Na universidade De Pernambuco Realização do órgão LGBT Com apoio da Inglaterra No meio do estado E prefeitura da cidade Do Recife Tem musiquinha pra gente Aí tem DJ Olha que estou chegando A uma área nobre Num hotel Supno Tá? Vamos mostrar bonito Aos hóspedes Aqui Nesse hotel maravilhoso Da Avenida Boa Viagem E também estão prestigiando A nossa décima primeira parada Obrigado a presença da Polícia Militar De Pernambuco E também a Paulo Já se levendo Aos bombeiros E a todos os depores Que estão aqui presentes Fazendo essa mesa Passada Fazendo essa mesa Fazendo esse dia Fazendo essa mesa Corretage De Pernambuco Lá Do Cri Desenque Da Escara Lá Dvious Car Quero Ar Aquilo Cuoco Quero Cuau Quero 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 Paige Quero 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 Obrigado.